Olá, eu sou Jair Almeida, junte-se a nós num Boletim Informativo e fique por dentro dos acontecimentos. São José do Rio Preto cedia a etapa estadual dos 25º Jogos da Melhor Idade. Nesse emocionante encontro esportivo que acontece em São José do Rio Preto, mais de 2.500 atletas de 183 cidades do estado de São Paulo se reúnem para mostrar sua habilidade e determinação em uma competição única. Os participantes, todos eles são campeões e vice-campeões em suas regiões, vão disputar nas mais diversas categorias e demonstram que a paixão pelo esporte é atemporal. Representando a região de maneira brilhante, temos a honra de destacar os talentosos atletas de Porangaba, Porangaba que vai estar representando toda a nossa região aqui. O Marcos, um exímio praticante do arremesso, mostra sua destreza e competência na busca por mais um título. Além do Marcos, a dupla imbatível, Lineu e Dona Ivone, se destacam no jogo de damas, mostrando que a idade não é um obstáculo para a estratégia e o julgamento aguçado. A batalha de Porangaba vai ter início amanhã, enquanto os competidores se dedicam na busca, na glória e nas suas respectivas categorias. O comprometimento e a paixão que essas pessoas demonstram pelo esporte é um verdadeiro exemplo de que a atividade física e o espírito competitivo são fundamentais para alcançar a longevidade com saúde e vitalidade. Os 25º Jogos da Melhor Idade não são apenas uma competição esportiva, mas também um testemunho vivo de que a idade é apenas um número e que o espírito esportivo e a determinação podem transceder qualquer barreira da idade, seja do qual for. São José do Rio Preto está honrada em sediar este evento que celebra a vitalidade e o talento dos nossos atletas mais experientes, demonstrando que a paixão pelo esporte é eterna. A competição vai continuar a ter sábado com toda a alegria, com toda a descontração. A energia que esses jovens da melhor idade estão transmitindo é uma coisa inigualável. todo mundo está surpreso com a dedicação de cada um, com o espírito de competição realmente. Não só a descontração, mas tem o espírito de competição que todo mundo quer ganhar. E ali só tem campeão, viu? Lá são os melhores de todas as suas regiões, reuniram 183 cidades agora para essa outra etapa, que é a etapa final. Mas eles já vêm competindo e lá em São José agora estão os melhores. E agora vai ser aquele campeão dos campeões. Então é uma iniciativa maravilhosa e que é um exemplo para todos nós. E vamos torcer pelos nossos representantes aqui de Porangaba. E vamos estar durante toda a semana, amanhã, quinta, na sexta, no sábado, acompanhando o evento e trazendo mais notícias. E aí E aí